Não temos ligação, amor. Podes gravar um vídeo, mas não vai ser digitado em direto. Mas é isto. E live não? Estás a ouvir-se assim, olha. Mas olha ali. É, mas já estás. O que é que diz aqui? Vê lá. Cancelar. Já está. Não é direto. Ai, está assim. Olá, olá. Esperamos que a nossa sonha ainda consiga chegar hoje. Ok, está. E o nosso pisco. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Sim? Chegou o nosso convidado. Os nossos ouvintes. Nós estamos a gravar, não é? Não, não. Estamos em direto. Não estão a ouvir o que estamos a dizer? Não está nada. Então, olha, boa noite a todos. Pronto, o que é que nós precisamos? Se o Carlos quiser expor alguma coisa aí na mesa, está à vontade. Hoje eu ia pedir uma ficha para ligar aqui, com um cano de heresito. E uma folha de papel, se tiver, se não for a pedir muito. Grande ou pequena? Há quatro, normal. Só mais pequena? Pode ser mais pequena também, deve dar. Fora uma desta, dá? É isso que sim. Ah, tenho mesmo carro? Não, não vale a pena, não vale a pena. Ah, tenho? A capa no carro. Esta assim dá? Sim, sim. Acho que sim. Ou tem esta aqui também. Agora tem que se ligar isto, é? Algum sítio? É, eu já vou tratar disso. Francisco, não é? Francisco. Pois isto tem mais piada quando é visto, mas vamos transformar... Também temos. Temos alguns... Às vezes se calhar depois vir a... Podes virar a câmara depois. Quem estiver a acompanhar mais de 35 vezes. Mas o desafio é grande, virem a... Não é assim. Fica aqui, não é? É, pode ser. Desafio de explicar. Deixa lá ver se eu não me esqueci de nada. Ricardo, se fores para ouvir a emissão em nossos computadores, se fores pode ajustar aqui o volume. Ok. Deixa-me só. A Sónia não consegue ouvir. Está-me a faltar um rio. Uh oh. Entra aqui. Uh oh, não é bom. Não, não, a experiência não estava comprometida. Isto já é um extra que trouxe. Mas é muito ouvido aqui. Uh oh. Acontece muito. Uh oh. Tem que fazer aqui um truque, a nossa unidade, dá-nos carro tudo o que é elétrico. Isto também convém desligar. Temos um quarto de hora, não é? Uh oh. Três tempos. Foi lá, mas não há truque. Eu era para chegar mais cedo, mas eu troquei aqui o edifício da Junta com o edifício da Casa do Povo. Só que, felizmente, o meu cunhete trabalha lá e então liguei para ele e ele me lembrou. O programa tem sempre um bocadinho de ser um programa divertido. Portanto, nós estamos aqui sem sucesso. Ok. Eu também estou. Queres uma água? Ah, aceito um copo de água. Aceito. Aceito sim, senhora. Uma blachinha? Não, não. Isso não precisa. Obrigado. Isto só está muito bonito. A ideia é que vocês estão... Cá está. Temos laser voando. Ok. Portanto, diga-me só uma coisa, Francisco. Eu posso ligar este candeeiro, exatamente onde isto é. Isto é que eu preciso. Temos uma panela. Como vamos deslocar. Ah, mas é isto aqui em pantais. Este aqui em pantais não é lá. Tens? É. Estas aqui em pantais. Vamos desligar, hein? O que é isso? Eu tenho aqui o que se chamou uma enriçadela Há quantos anos esta rádio está no ar? Há muitos, não? E o programa? Este programa? Este programa a puxar de quente é? Há pouco? Puxar de quente é? Nós vamos no 25º programa 25º? 25º É quinzenal, não é? Nós gravamos todas as semanas Todas as semanas É só a mesma fichinha e estou pronto para avançar Consegue? Isto é grande Chega Veja lá Chega aí Mais um metro Quanto? Antes que o pessoal vem aqui Não queres olhar nada Que seja importante esteja aqui Ah, este é um cortador Ah, este é um cortador Outro cortador É um cortador Já desliguei o telemóvel Isto já está Ok, isto eu não preciso Isto também não Bem, espero que isto seja muito divertido E vai ser Não só para os nossos queridos ouvintes Mas também para a malta que trabalha Não, vai ser Está a malta que trabalha Não, vai ser Está a malta que trabalha Este é o tal prisma, não é? É Vamos ver se conseguimos um ângulo certo Ah, está aqui Olha, olha Quanto ele está aqui Olha, olha Quanto ele está aqui Olha, olha Quanto ele está aqui Quanto ele está aqui Isto pertence ao centro de ciência São os kits Uns kits que nós adquirimos Sabe que eu hoje em casa Estive a fazer essa experiência Mas com água Com água também E apareceu-me exatamente Essas mesmas cores que eu pás Num prato branco É É engraçado Ah, que chique, olha Que chique É tudo uma questão do ângulo Olha lá está O Atala Marlin Estás a ver aí? Engraçado Dá para ver dos dois lados Foi exatamente A mesma coisa Temos que escolher qual é o lado Que é para ficar assim Era engraçado que ficasse eu Para a Ana também Para lá? Não, o interesse é que vocês façam Eu depois já ponho aqui com a máquina Porque se não se der jeito Eu já aponto para aí de vez Por exemplo faço assim É só inverter Agora o desafio é explicar isto Eu tenho uma Graças Tive um momento Tive um momento Tive um momento de inspiração Boa Vamos transformar a luz em som Aliás Acabam por ser duas grandezas Da mesma realidade Eu vou explicar isto já Acaba por ser som e óptica Não, mas vamos transformar isto Não, mas vamos transformar isto Estou por isso Mas é como é que transforma a luz em som Ah, ele agora quer é para aqui Ele agora quer é para aqui Ok, então tem que ser aqui E assim já dá para a Ana Não vai ter que ser aqui Ok, nós aqui estamos Já na preparação da experiência O Carlos trouxe-nos uma experiência Um kit Muito giro Um kit Um kit de realização Parece mesmo um cientista louco Todos os cientistas têm que ter uma dó de loucura Com muita coisa à volta Com muita coisa à volta Obrigado Isso é um grande elogio para mim Viva os loucos Mudam muito, não é? É verdade Ela agora está aqui Ok Se precisar de outra peça para apoiar A gente não consegue Era giro Era giro Agora já está aqui Eu acho que sim Pronto, agite agora Vai só afinear Ainda sei se consegues ver, ô Ana Ah, já percebi o que é que ele quer Ele quer levantar Ah, já percebi o que é que ele quer Ele quer levantar Ele quer ser mais alto Está aqui, está aqui giro Porque senão fica em baixo Abaixo do nível da folha Ele está aqui Assim Já começa ali a aparecer o Eu acho que está Será que depois conseguimos reduzir um bocadinho A luz A luz superior Podemos apagar a luz Também vamos apagar a luz Estamos a programar à escura Não, só quando for para Assim dá? Consegue-se ver agora? Vê se dá na alí Eu acho que assim está perfeitinho Não está? Está Sim, vê se ali o amarelo ou o azul Pronto, eu acho que é o melhorzinho que eu consigo aqui Espera, é o primeiro Ora aí, dá É aqui, não é? Houve aí uma posição Essa Assim alarga mais Assim, aperta mais Assim, aperta mais Assim, não é? Eu faria assim Não Assim Ora elas assim Ok Violeta, azul Que engraçado Violeta, azul claro, azul escuro O verde é que nunca consigo ver com este prisma Violeta, azul claro, azul escuro Verde, amarelo Laranja e vermelho Sim Como é que é a mnemónica? Vermelho, lá vem violeta Qualquer coisa assim O vermelho está ao lado violeta Violeta é uma cor especial para mim Porque é o nome da minha filha Ai que gente Sempre que faço experiências com violeta lá no centro de ciência Digo logo à pequenada Que lindo, mano Que ativa a atenção logo Depois temos aqui um bónus Que eu trouxe E é É ao contrário, é o processo ao contrário Portanto, temos as cores do arco-íris, não é? Aí depois, cobertas em branco E já não tens Temos as cores E as cores aparecem E as cores aparecem Esta fica, se tivermos tempo Porque eu já sei que isto vai voar E depois ainda tem mais esta Tem mais uma? Que é esta, de separar alguns lasers Ai que giro Ah que giro Portanto, eles separem vários pontos E eu acho que até tenho um CD aqui Vamos transformar isto isto em uma discoteca Bora isso, bora isso Vocês têm um CD aí, estão? De certeza Tem um CD aí, está aí Ah porque tem aqui um lugar deles Ok, estamos prontos, é só esperar Vocês vão ser testemunhas de algumas coisas que eu não vou conseguir transformar em som Isto está desafinado, vou uma corda ou não Posso virar a câmera para aí um bocadinho? Por favor Deixa eu ver se dá Ok, vamos ver se estou bem a nossa Um CD abaixo deste CD Convidado Sim, sim, qualquer um Já já sabes dizer Desculpa Animação no estúdio Me dá a mim Só se sente Mi Dó Mi Só se sente Si Mi Vocês por acaso não têm uma Uma granitinha para onde está isto e vão esquecer disto Yes Vê o papel, não é? Com certeza Ah que é que está aqui não Ah está aqui, olha É mas isto se calhar é melhor Pode usar este Pode usar este Portanto Mi Dó Mi Dó Dó Ré Sol 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 Isto é a combinação Sim Dó Pronto E agora vamos fazer o Dó Só dois exemplos Dó 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 Mi Dó Mi Dó Mi Dó Este também conta milagres Sol 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 Dó 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 Mi Dó Mi 1, 2, 3, 4, 5 6 Dó 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 Não vais... não vais... Eu não esperava tanta coisa, giro. Agora não sei tanto como... De alguma maneira eu vou ter que me apresentar, não é? Eu vou apresentar. Pois este aqui é muito chique. Eu sabia que os jogos... Vamos ver. Que engraçado. O Francisco vai andar o dia todo a fazer isto, não é Francisco? Pronto, basta um laser de um CD. Ok. Botei aqui a loja dos descendentes... Já sabia. Isto é um bom investimento. Eu sou radioamador, sabe? Pois e calculei. E nós somos os malucos das Engenhocares também, não é? Eu adoro Engenhocares. Gostava de saber mais ainda. Sabe, este ano a nossa equipa vai criar uma rede sem antecedentes. Vamos dar apoio às danças de carnaval. Ok. Uma rede de comunicações. Uma rede de comunicações. Vamos formar as danças onde é que tem bailinhos à espera. Excelente. Porque há aquelas filas... Exato. 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 Oi. Oi. Arturo, não é? Estamos ao vivo. Olá, mamãe. Eu desconfio de que esta sessão foi inspirada em ti. Não sei porque. Foi sim, senhora. Isto é muito rápido. Foi sim, senhora. Bom. Estamos quase no ar. Sim, desisto? Tudo bem? E não sou o que é? Eu já tive parte. Não sou o que é grupo, já! Não sou o que é grupo está aqui. Estou muito a ser para o lado. Está bom ver-te cá, Alice. Está bom ver-te cá. Muito obrigado. Costumo dizer que é o nome de flor, o nome de cor e o nome de gente. Vais cá desse lado? E já temos a casa cheia. Que bom! Nós hoje começamos o lado mais bonito. Chegámos por um minuto para ver esta agitação. Não. Como é que estás aí? Está bem, filho? Claro que sim. Ficarem dois minutos. Se alguém tem uma água, um café, alguma coisa. Estás a ouvir? Estás? Estás a ouvir? E tu? Eles precisam estar aqui. Não é? Partilhamos. Não é? Não é? Obrigada. Eu acho que a gente hoje não passa música. Estás ao vivo. Sabes o que é que podes fazer? Há programas que a gente não passa muito. Passei uma música uma vez. Sabes o que é que poderás eventualmente fazer? Mete a música a volar. Para dar assim um cheirinho. Estás. Estás a ouvir. Estás a ouvir. Estás. Estás a ouvir. Na rádio? Sim. Gosto muito. Gosto muito mais do que televisão. A televisão é mais intimidante. Principalmente quando estamos a falar com uma pessoa que está ablatorada. Uma televisão com um delay de 3 segundos. Devemos estar mesmo a entrar no ar, não é só as horas. E já pensaste de fazer um programa de rádio, Carlos? Não. Está a ouvir a emissão. Já pensaste de fazer um programa de rádio? Já. Carlos, pode estar o nível dos estudos lutadores aqui, não é? Isso. Muito bom. Vou ouvir o que vocês... Eu gosto mais do que vocês. Ahem. Olá, olá, olá a todos. Hoje estou muito contente que tem aqui a casa cheia. Olha, viva. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. E temos um tema muito interessante. Onde se nos possam escutar, é verdade. Isto temos uma casa cheia aqui. Para quem nos ouve habitualmente já sabe que estou aqui com o Francisco, com a Sónia, com o Dr. Arthur. E hoje temos um convidado. Um convidado muito interessante que nos trouxe aqui umas coisas muito giras que já vamos ver daqui a pouco. Estamos com o Carlos Leal. Boa noite. Olá, Carlos. Como é que eu te posso definir? Carlos, um cientista maluco? Biólogo? Estou, talvez... Carlos, é aqui o cientista do Centro de Ciência de Angra do Heroísmo? Um dos? Exatamente. São vários. Para definir-me, por essa perspectiva, claro que sim. É uma paixão e eu me trabalho já há 10 anos. Mas seria um bocadinho reduzido, definir-me só por aí. eu posso me definir como uma pessoa que tem uma grande paixão para a natureza nas suas várias vertentes uma delas, vamos brincar aqui um bocadinho hoje com a luz mas há outras vertentes também sou um amante da música e pronto essa é uma das vertentes sem dúvida é a ciência, gosto muito do trabalho que faço e com a ciência já fizeste luz aqui ao cargo a gente já se divertiu aqui um bocadinho já se ensaiou, se calhar foi cedo demais mas tínhamos que testar mas foi muito engraçado ninguém viu porque é que vocês acham que o arco-íris nos fascina tanto, ou seja, qual a influência também tem a ver com as cores a gente vê um arco-íris e dizia ai que lindo eu acho que a cor tem uma influência muito grande nas nossas vidas e temos um homem da ciência desculpe-me, como sempre corta a voz uma mãe da rádio uma mulher das artes e o nosso pequenino que é que nos pediu aqui também é um artista e é que nos pediu este tema tão giro obrigado a todos qual é a influência que as cores têm das vossas vidas e como é que vocês encaram isto na sociedade porque é que nos pesa tanto a cor? eu começaria por agradecer ao Carlos a sua presença aqui no programa é com muito gosto que realmente a gente vê aqui uma série de artefactos muito curiosos que este homem domina lá no centro de ciência de Angra muito obrigado Carlos pela tua presença por aquilo que vais executar aqui a luz a luz e as cores eu acho que uma vida sem luz e sem cor deve ser um bocado complicada acho que o arco-íris inspira as pessoas a viverem melhor inspira toda a gente tem muitos simbolismos pode querer dizer bom tempo pode querer dizer chuva pode querer dizer vida, água enfim e tem outro simbolismo mais espiritual também que estão connosco o renascer, algo novo exato um dia novo que está a nascer enfim, prosperidade, etc hoje em dia o arco-íris e as cores do arco-íris são usadas até por grupos e movimentos sociais não é? sim, tem um grande simbolismo portanto é mais uma imagem mais um ícone que existe no mundo que diz pá, afinal a gente está a fazer coisas boas e nós estaremos a fazer coisas tal mais portanto o arco-íris é muito engraçado e depois leva-nos a outras coisas não é? depois o Carlos Chate isso é mais a área dele e tem aqui eu estou enfim eu vou aqui o olho naquilo que ele faz eu sei que não paraste de olhar para as cozinhas não, isso está verdadeiramente não é que se vai mexer vai chegar lá não é que se vai mexer? vai chegar lá mas pronto eu sei que ele tem aqui coisas no início mas dá um quer roubar tempo ao programa Ana, força Sónia, qual é a importância da cor para ti, na sociedade? porque é que isto tem tanto peso? é assim a cor influencia a nossa vida e a nossa disposição também e serve para mandar mensagens também recordas que eu já não podia usar estas cores porque era feio mandava mensagens negativas ou seja, a cor está sempre carregada e tem diferente simbolismo de acordo com diferentes culturas exato também há sítios em que por exemplo o preto significa luto e noutras é o branco exato 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 muito boa coisa carlos eu ia pegar olá 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 tudo o que é vida e tentar perceber um pouco de que forma é que a cor influencia a vida. Uma das formas que a cor influencia a vida tem a ver, por exemplo, estou-me a lembrar aqui, de certos animais ou outros seres que se fazem a camuflagem, podem-se esconder ou podem-se exibir, ou então plumagens, por exemplo, nas aves, as aves mudam de cor das penas, normalmente os machos, ficam mais exibicionistas e isso tudo é um processo natural. Ou seja, a cor está muito presente, não só para nós, mas para as outras formas de vida. Tem uma grande importância. Tem uma grande importância. Outros exemplos, por exemplo, lesmas no mar, outros animais marinhos têm cores muito vivas como sinal de aviso. Eles tentam imitar o arco-íris, é bom. Eles tentam imitar o arco-íris. Mas às vezes tentam enganar os seus predadores, por exemplo, uma presa, vamos supor que eu sou uma presa de um outro animal qualquer, e eu visto-me com a cor de um outro animal que o meu predador já comeu e que é tóxico. Ele não vai gostar de comer comida estragada. Então já não come. Há uns sapos que não são venenos, mas parecem. Imitam. Pela cor. É, exatamente. Imitam as outras espécies que são, de facto, tóxicas. Portanto, a cor e a luz são os ritmos biológicos, os ritmos das migrações, seja de árvores, seja de baleias. Os ritmos da época nupcial, de casalamento, tudo isso é regulado, de alguma forma, pela luz, pela cor. Ou se formos mais abrangentes... A luz que está relacionada com a cor, não é? Tem a ver... Já nos vais explicar. Exato. Tem a ver com o espectro. O espectro eletromagnético é o palavrão, é o nome técnico. E que engloba uma série de tudo. Posso explicar já. Isso é muito engraçado. Posso explicar já essa questão. Só para os nossos ouvintes se enquadrarem. Por exemplo, a nossa estrela do Sol emite uma série de radiações, ou seja, ondas. Eu estou a falar ondas. Claro. E o desafio, como eu vos tinha dito, era transformar uma onda visível de um arco-íris, ou várias ondas, digamos assim, numa onda sonora para os nossos ouvintes lá em casa acompanharem o raciocínio que estamos aqui a fazer. Mas isso é já a seguir. Só para enquadrar, por exemplo, a nossa estrela do Sol emite uma série de radiações em que, curiosamente, e não acreditem em casos, a primeira das quais que eu vou referir é as ondas de rádio. Ah, muito bom. As ondas de rádio são a primeira linha que nos chega da nossa estrela. Temos também as micro-ondas, a luz visível, no fundo é aquela que vamos observar aqui, com estas brincadeiras que vamos fazer. Temos também os infravermelhos, que é o calor, no fundo as câmeras térmicas, etc. E eu peço desculpa que, de vez em quando, eu saio aqui da... Mas está dando à vontade ao caso. Mas é a minha maneira de ser... É para o arcoíris, o arcoíris está de um lado. É, o arcoíris também vai... Para não perder muito tempo por isso só que fica, os ultravioletas, todos nós já ouvimos falar, associados a problemas de pele, etc. Temos os raios-x e os raios-gamma. Os raios-x e os raios-gamma nem sequer entram no nosso planeta. Porque temos uma coisa fantástica chamada campo magnético da Terra, que repel essas coisas altamente... Essas radiações altamente perigosas. Mas o resto, se houver camada de ozono, boa saúde, os ultravioletas, parte deles ficam lá, o resto das radiações vêm todas até cá lá. Eu não quero apoderar o teu raciocínio, mas também há a propagação dessas ondas, há condicionantes como a propagação também se aplica, enfim... A forma como essas ondas eletromagnéticas se propagam no espaço é afetada também. O campo magnético? Sim. Sim. Elas são, por exemplo, estas mais energéticas, os raios-gamma e os raios-x, se virmos uma animação do campo magnético da Terra, isso é possível fazer na internet, hoje em dia há muito material, conseguimos visualizar um efeito quase que descreveria como um follo, que abre e fecha, em que ele absorve a radiação e depois contrai, mas expulsa a radiação. Ela afasta a radiação, portanto há alterações de propagação. Para falarmos aqui um bocadinho na experiência, há que saber que tudo o que é ondas, seja som, a minha voz é uma onda, a vossa voz é uma onda, uma onda de mar é uma onda, uma onda de vento é uma onda, uma alteração de pressão no ar é uma onda, a luz é outra onda, a microondas são tudo ondas. E como é que definimos uma onda? É uma perturbação, lá está, que se propaga e que tem três características que a definem. Que é a frequência, que é o número de pequenos. Se imaginarmos a forma de um sino lá em casa, um sino, desde a base onde tem a campainha, até a parte redonda, onde se pega, até outra vez à base. Isso é um ciclo. Se tivermos um ciclo por segundo é um hertz. Sim, sim, sim. Trabalha muito aqui em termos de frequência geral. É um hertz, porque foi um som chamado hertz que descobriu tal coisa, não é? Precisamente. Temos a frequência, que é o número de pequenos que temos por unidade, neste caso sul. Portanto, temos uma frequência de rádio. Qual é a vossa, já agora? Nós estamos a emitir via rádio, só pela internet. Ok, ok. Mas vamos imaginar que era um 75 megahertz, era um 75 mil hertz hertz. Eu não sabia que era o número de rádio. Mas afinal aqui é isto. Aqui não há comprimento de onda. O feitiço virou-se contra o feitiço de onda. Aos megabits e os gigabaites. Eu fiz o sentido mais lindo. Vai dar ao mesmo. Portanto, todas as ondas, sejam elas destas todas que eu exemplifiquei, têm uma frequência definida, têm uma amplitude que seria... Temos-se a fazer uma onda... Mas se começar a subir vai ser mais alto até que... Vamos dar um grito, não vou fazer isso agora. Mas seria uma onda de maior amplitude? Claro. Sonora, tal como uma onda de mar de maior amplitude, é a onda mais alta, tem mais poder, tem mais energia. Isso funciona também com as cores? Também funciona assim? Todas as cores, neste caso do arco-íris, têm uma frequência exata. Não perguntem as frequências exatas porque eu não aceito... Ah, era a mesma pergunta que eu tinha a seguir. Eu não aceito cor. Eu vim à caseirinha. Posso adiantar ao Carlos que são altíssimas. São altíssimas. Mas o arco-íris... O que é o arco-íris afinal? Só para arrematar, não posso dizer a frequência exata porque agora não me ocorre, mas posso dizer... Eu também não sabia que tinha frequência. Tem todas as cores, tem. A mais baixa é o vermelho, logo a seguinte é o infravermelho, que já é outra radiação. E a de frequência mais elevada, ou seja, a mais... Isso mexe com as nossas emoções, mexe-me tanto também. Isso já é outra questão. Eu ia só referir a base sem interpretação. Só a base é vermelho é a mais baixinha e violeta que depois cola, entre aspas, a ultravioleta. Então vou dar uma dica ao Carlos. Mexem, mexem. Para mim, mexem. Para mim, mexem. No espectro radioelétrico, as frequências das cores estão no espectro como uma frequência altíssima, nos terahertz. É uma frequência altíssima e tem um comprimento de onda extremamente curto. Porque é uma frequência muito alta. Foi só para... Para depois tu investigares. É a terceira característica de uma onda, é o comprimento que é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, se temos uma onda de alta frequência, o comprimento entre ondas entre piquinhos é pequeninho. E vice-versa. Muito bem. Por isso é que elas mexem com a... Têm tanta influência nos nossos sonores. Alta frequência. Isso é que há cromoterapia para a frequência. Ora vai, claro. Até se diz que se quisermos ter mais energia para deixarmos um copo de água vermelho, um copo vermelho de vidro, com água dentro ao sol, para absorver as energias. E o contrário, se quisermos mais calma, um copo azul. Portanto, geralmente cada uma mexe de uma forma diferente connosco. Até cadeias alimentares que recorrem muito ao amarelo, que é uma cor também ligada... As cores mais vivas e tal. Uma cor também ligada ao... Uma cor também ligada ao litíto, à energia, tudo isto. É interessante, muito interessante. Desde as cores que queremos, para pintar uma parede... É, nos quartos, na roupa, tudo... Eu hoje tentei fazer em casa uma experiência. Como se me desse um arco-íris, mas como é que tu consegues também ir todo o arco-íris? É verdade. Ele estava entesiasmadíssimo. Eu estou maluco para saber como é que isto funciona. Eu vou te dar a palavra, Carlos. Ok, então... O que é que vais fazer primeiro? Para os nossos ouvintes se situarem. Eu trago aqui um kit... Isto é um grande desafio. Eu trago aqui um kit de... Sobreótica, que é a Ciência de Estudo da Luz, do Centro de Ciência de Anga do Eurismo, que é o local onde eu trabalho. Ah, e que faz experiências giríssimas. Temos muitas experiências. Uma oportunidade de assistir, vocês sabem. Não é magia, sim, sim. É. Sim. Então, vamos lá. Então, temos aqui... Queres que faça luz? Pode ser. Com um bocadinho menos luz, talvez seja magia. Então, o que é que eu tenho aqui montado? Tenho um candeeiro, tenho uma folha de papel e tenho um prisma de Newton. Vou tentar mostrar aqui. Olha, Arthur, presta atenção. Chamado o prisma de Newton. É um prisma de Newton. Ele já tinha visto! Ele já tinha visto um prisma de Newton. Esta experiência é para ti. O prisma de Newton tem cinco lados. Tem uma base triangular. Tem cinco lados. É feito de vida. E... Eu sei que eu vou evitar a luz. Porque é que se chama prisma de Newton? Porque fez cientista o Newton que, a fazer alguns ensaios com a luz, apercebeu-se de um efeito fantástico. que é a difração da luz, ou seja, a separação, a divisão da luz com o prisma. Não sei se estão... Sim, já se vês com outros. A gente vai tentar... Consegues captar? Vamos tentar apanhar isto aqui. Para quem lhes está a ouvir em casa, consegues explicar exatamente o que está aqui à frente? Portanto, sim, a luz branca é uma radiação composta, ou seja, não é só uma frequência que está ali. No fundo é como uma emissão radioanalógica. Não, agora não era digital, mas não analógica. Havia uma onda que não se ouve, que serve de carrier signal, que é o transportador do sinal. E depois tem outra onda lá, ou várias ondas enroladas, que é a voz, o som, a música, etc. No fundo, a luz branca é uma radiação composta por várias radiações individuais, que são as cores. E nós, a passarmos a luz branca por um prisma, dividimos essa luz branca nas várias componentes individuais, que são as sete cores. Do arco-íris, o violeta, o vermelho, o laranja, o verde, o amarelo, o azul, claro. Portanto, agora entra em cena o violão. E vocês vão me perguntar, mas porquê que o Carlos trouxe um violão? O que é que eles vão dar música? É para a gente não se lembrar do arco-íris. Isto foi uma ideia que eu tive ontem, ou hoje de manhã, já não sei. Eu vou só pedir-te que fales um bocadinho para o microfone, para quem está em casa. Ok. Ok. Eu não sei se vai-se ouvir o que eu vou fazer. Eu vou tocar dois acordes para a malta que toca música. sabem o que é. Eu vou tocar o Mi menor. Agora ouviu-se mesmo. Fantástico. E agora vou tocar o Dó maior. Ok. Porquê que eu estou a tocar acordes na música? Porque, se eu fizer isto, se nós estivermos a uma certa distância e vamos ouvir uma nota só, que acaba por ser a nota mais grave. É o baixo da música. Mas este acorde é composto por várias notas individuais, que são, no caso do Dó, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. E no caso do Mi, o acorde de Mi maior será Mi, Dó, Mi, Sol sustento sem Mi. Portanto, se eu fizer o acorde todo, acaba por ser uma luz. Neste caso, é uma onda composta por várias ondas individuais. Ou seja, o que eu acabei de fazer aqui com a guitarra é exatamente o mesmo que estamos a fazer com a luz aqui no estúdio. Ou seja, estamos a pegar uma luz branca e estamos a passá-la por um, digamos assim, um crivo, que vai dividir as frequências individuais. Isto pode-se fazer não só com o prisma, mas isto acontece na natureza, que se calhar é uma parte gira a falarmos aqui. Eu também tinha pensado em referir isso, que são os arco-íris na natureza. Tem que ter gotículas de água e luz solar, neste caso. Mas também podemos ter halos, que são uma coisa fantástica que acontece à noite na Lua. Porquê? Porque a Lua também reemite, reflete a luz branca do Sol. Portanto, é a mesma luz. O arco-íris branco, algo assim que se chama. É o halo lunar. Portanto, é um, digamos assim, um círculo à volta da Lua, que pode ser mais pertinho ou mais longe. Pode ter cores mais vivas ou mais ternos. Mas o que acontece, devido à presença de... Porque isto normalmente acontece, eu já vi muitas vezes, em noites como hoje. Está uma belíssima noite de inverno, sol estrelado. E quando há Lua, acontece isto sem haver nuvens. Portanto, é pá, mas não há nuvens, não há chuva. Como é que aquilo está a acontecer? São cristais de gelo, que estão lá em cima, abaixo do zero. E esses cristalzinhos comportam-se como micro-prisiones. Portanto, formam esse tal arco-íris. Também já vi, nunca vi ao vivo, mas já vi na internet, porque sou um curioso nato, uma coisa que se chama Moonbow. Portanto, há o Rainbow, que é o arco-íris de Uro. E há o Moonbow, que é o arco-íris noturno, derivado à luz da Lua. E até havia gente que dizia que não existia. Era mentira. E depois começou-se a fotografar para dizer, não, isto existe. Portanto, estes efeitos... Há uma série de condições que têm que estar reunidas, que tu sabes. Certo. Muito melhor do que eu também. Existi isso. E agora, Ana, quando disseste isso de ser mentira, lembrei-me logo aqui dos avistamentos de outras ilhas, aqui no nosso caso da Ilha Terceira. Eu tinha 14 anos, estava no seu, no oitavo ano, e disse. Nunca tinha visto, mas confiei no meu pai. E disse, meu pai, já desde criança, que vê a Ilha de São Miguel, e os pescadores vêm, de São Sebastião, e disse isso. E fui gozado pela turma toda. Claro. E tive que esperar cerca de 15 anos, até sair na primeira página do jornal, uma fotografia, já na era digital, uma grande fotografia da Ilha de São Miguel vista de Santa Bárbara. Hoje em dia, já há até longas exposições, que se vê a Ilha de São Miguel de Santa Bárbara, da Serra de Santa Bárbara, com luzes. Portanto, não vemos as luzes a olho nu, mas em longa exposição aparecem lá as luzinhas. E depois isto gera assim umas discussões online, muito acesas, é impossível. Outro dia dediquei uma hora e meia a fazer uns cálculos e a pegar umas informações para provar, para criar um post em que quem estivesse realmente interessado em, eu quero saber se é ou não é. Mas vamos pôr isto numa perspectiva científica e tinha lá tudo o que era necessário para a pessoa compreender. E estes efeitos da luz são muito interessantes até para se ver certos objetos a uma certa distância. Estas curvas que a luz faz, que era uma outra experiência que eu tinha aqui. para mostrar que a luz... Isto para quem possa estar a ouvir-nos, não é? Nós estamos aqui a tentar explicar às pessoas, e as pessoas poderão acompanhar as imagens através da página do Facebook Voz da Terra, e só para nos situarmos, nós estamos aqui com o Carlos, que nos está a tentar explicar de uma perspectiva física, se quisermos, como é que funciona... Científica. Como é que funciona o arco-íris, e de uma forma também científica, o que é que provoca, e como é que... Mas foi muito bem explicada. Não, não, claro, claro, absolutamente. Não há um contudo... Como é que estas ondas, não é? E o arco-íris não é visto da mesma maneira por todas as pessoas, ou seja, esta depende de quem está a uns metros de distância, se calhar não recebe o amarelo da mesma maneira que o outro, ou o lilás, ou... Ou pode nem se quer ver. E isto é uma coisa que eu não sabia. Só estamos muito localizados, não é? Sabes que eu tenho muito aquele arco-íris dos tãs animados na minha cabeça, e eu fiz algo que aquilo era para todos. Que era fixo. Mas realmente não. Estava lá o tesouro, não era? Estava lá o tesouro. Não existe um arco-íris. Existem muitos arco-íris, realmente, e tem também o tamanho da gota, não é? E também há coisas interessantes. Como, por exemplo, eu às vezes estou a andar de carro, e trabalho para casa, ou vice-versa, e vejo um arco-íris, mesmo diretamente por cima da estrada, e a primeira vez vejo o arco-íris, por exemplo, está ali ao pé de um viaduto, e a nossa mente diz logo, ele está ali. Mas, ao chegarmos ao viaduto, ele é projetado outra vez à frente. Exatamente. Ele nunca tem fim. Enquanto houver água a cair, ele vai sempre para a frente. O que é um efeito muito engraçado. Estão nos aparecendo mais em construção do ano. Não é, não é, não é, não é um arco, não está no arco. Não se consegue agarrar. Não se consegue agarrar. Elas estão lá, é uma visão. É mentira. Não se consegue agarrar, é mentira, pronto. Quando nós estamos nos nossos quintais, a lavar o carro, não sei quê, com a nossa mangueirinha, não sei se já aconteceu a vocês, não sei se já... Completamente. A Ana, não é, às vezes com uma mangueirinha, é a luz do sol a passar por aqui. Eu vou assim, é só um bocadinho, eles podem se ver aqui. Sim. Ok. Pois é exatamente isso. Então, mas continuam, Carlos, estavas então a dizer... Há outro exemplo, já agora por exemplo que o Francisco disse, do chuveiro. Malta que pratica desportes radicais nas ondas, um bodyboard, um surfer e um surf, também está habituado a ver, naqueles dias que está muito vento, as cristas das ondas também provocam um arco-íris. Mas só se vê quem está dentro da água, cá fora não se vê. Outro exemplo mais comum que toda a gente pode ver é, por exemplo, na bomba de gasolina, às vezes, tem umas manchas de óleo misturadas com a água. E essas manchas também com a luz, também provocam a tal separação da luz, ou o termo técnico de difração, e vê-se o arco-íris também nessas películas da água. Com muita razão e com muita graça. Não se vê, não se vê, não existe. Pegando nisso, mas isso é didático, mas isso é didático, porque, por exemplo, as pessoas às vezes, pessoas assim, digamos, vou tentar não ser muito forte nesta desativação, são um bocadinho céticas em relação àquilo que os órgãos dos cinco sentidos não conseguem captar. Então, durante muito tempo, agora já não se usa esta expressão. Ah, se eu não vejo é porque não existe. Se eu não ouço é porque não existe. Mas só no início, só este tipo de radiações que estamos aqui a falar, um inseto, consegue ver luzes e cores que nós não conseguimos ver. Quem sou eu para dizer que não existe porque não vejo? Isso é uma limitação dos meus órgãos sensoriais. E as coisas essenciais não se vêem. Também concordo. Não sei que vejo. Também concordo. Mas é muito giro. Esta área da ótica e da luz tem muito que se lhe diga e tem muitas ramificações e muitas ligações que podemos também puxar para a nossa vida diária e pessoal. O que acaba por ser muito interessante. Ó Carlos, uma pergunta. Eu sei que tu explicas isto a muita gente. O que é que no arco-íris, na tua opinião, mais impacto cria, digamos, nas camadas mais novas? O que é que lhes fascina mais sobre o arco-íris, para a tua experiência? Talvez o duplo efeito de surpresa de produzir um arco-íris controlado. Não é um fenómeno da natureza que aconteceu hoje porque está a chover e pronto. O universo diz que fosse assim. É nós termos o poder e a responsabilidade. Porque o poder acarreta a responsabilidade de criarmos, de forma controlada, à frente das crianças, dos jovens, um arco-íris. Tem o efeito de surpresa. Como é que é possível isto acontecer assim e controlar? E o efeito tecnológico visual. Ou seja, é como eu trouxe aqui também um laserzinho. Eu uso este laser para apontar as estrelas nas ações da astronomia. Que é uma das áreas da natureza que também me fascina imenso. Cada vez estou mais apegado, apaixonado por isto. E isso influencia os artistas muito? Isso. A astronomia ou o arco-íris? O arco-íris. O Francisco está numa loja de todos. Eu acho que é melhor ser a Sónia a responder. Sónia, como é que o arco-íris influencia vocês como artistas? É assim, cada pessoa... Eu não posso responder pelos outros. Agora digo uma coisa. A minha cor preferida, cada vez que me respondem, eu só tenho uma resposta. É o arco-íris. É verdade. E ponto final. Isto já é assim há muito tempo. É verdade. E não sei se é o que chamam pancadas artistas ou não, mas cada um deve ter a sua pancada, claro. Sei que um dia olhei para o espelho, de repente, simplesmente, e lembrei-me de perguntar a mim mesma. Só perguntei. Que cor é o teu coração? E pronto. A resposta é o arco-íris, simplesmente. Pronto. Faz todo sentido. E porquê? Não sei. A quem diga a minha cor é o vermelho, a minha é isto... E a quem diga o preto, mas não é uma cor. Pois não. O preto não é uma cor. A ausência da cor. É assim. Para mim não. A minha resposta é esta, tá? É... É tudo. É certa. É só o que eu sei. Eu acho que o arco-íris é muito giro. É como se estás a ver. Gostas de todas. O arco-íris, no fundo, em termos de símbolo, também pode representar as nossas... São esta alco-íris? Tudo aquilo que nós somos, que somos tão complexos. Nós temos tantos lados. É como se nos apontassem aquela luz, aquele prisma que o Carlos tem ali. Nós conseguimos refletir tantas coisas diferentes. O arco-íris é um bocadinho, um bocadinho diferente, não é? Por acaso, recordo-me uma vez... Isto tem a ver com o arco-íris. Uma questão que me colocaram uma vez... É só para a tua vez ou não. Desculpa. Faz falta de ver à vontade. Um amigo, há uns anos, perguntou-me. O que é que queres ser um dia? Eu só lhe perguntei. O que um dia queres ser o arco-íris? Ah! Pronto. Foi a minha resposta. Ele só me disse assim. Pois, se calhar um dia vais ser. Ok, pronto. Não me admirava nada. Está bem. E parece-me que deu trabalho também. Não sei. Mas esta é a resposta que me vem. Assim, automática. Muito bem. E é mesmo o que eu gostava. Muito bem. Muito bem. Sentes que já alcançaste esse... Sinto que sim. Sinto que sim. Que bom. Não se preocupem que aqui somos todos bocas também. Estás um bocadinho arco-íris. Bom, eu quero só mandar um beijinho à Sónia Rocha Gouveia, que está aqui a dizer um olá. Penso que é para o nosso convidado também. Olá, maninha. Sua irmã. Acompanhar. Um beijinho para ela. Nós vamos fazer uma breve pausa, passar uma musicinha. E a seguir entramos já com outra experiência. Pode ser. Muito bem. Excelente. Estás já então. Continuando ao vivo. Quero um bocadinho de água para fazer uma... Ah, esta já está aqui. Experiência? Então chega a casa de bem e tem que ir. Não serve, serve. Não serve? Não serve. Mas queres mais água? Não, não. É só para fazer a experiência. Esta experiência vais-te gostar muito. Duas luvas. Tu vais-te gostar muito desta experiência. Tem luz a ver melhor. Tem muita luz. Um sonho também que eu parei que é fazer estas coisas sempre tive em fascínio. É. Só que as poucas vezes que tive foram entrevistas de divulgação de eventos e atividades no meio de serviço. Hoje é diferente. Hoje é dois em um. Qual é que dá mais nervos? Qual é que? Que dá mais nervos. Televisão. Direto. Mas é divulgar assuntos ou é assim... à maluca. Eu acho que todas as pessoas precisam daquele minuto. Quem não está habituado frequentemente a fazê-lo precisa daqueles minutos. No início estava um bocadinho... Mas depois eu precisei começar. Depois de começar isto... Rola. Eu não estava cá. Rola. Não. Eu disse ao Francisco que eles vão chegar. E chegámos muito menos. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Não foi? Ah! Tu vais usar os brancos. Os branquinhos. todos os brancos. Gostaste desta? Ele tem umas coisas mentiras. Não tenho... Ele... Eu... Acho que ele... Eu doutceito que ele quer ver melhores. Eu não vou passar música. Toda. ... É muito comprida. Já se pode pegar esta? Talca em fixo. Acho que sim. Já se conseguiu cortilar, não é? Acho que sim. Com as teatro fotografias? Aqui faz gente pôr a cor... E nãoーん. Não há nada. É só para depois pegar no prisma para fazer... Aqui eu não posso pegar o patinho. É que eu não posso tirar o patinho. Não. A água tem ali, faz buscar já as pôr. Água. Sim. Eu vou buscar. Quantos anos tens? 6. Está a ter que marcar um encontro aqui com estes dois. É mais ou menos a mesma hora. Ele não vai fazer 6, agora é mais ou menos. E aí, caralho, se tem próximo. É. Pronto. Já está? Já se pode tirar. Quanto tu quiseres. Mais uma? Já. Está? Assim se posso? Pode. Pronto. Olha, a Sónia diz que está a gostar muito de ver e de ouvir. Eu também. Estou a aprender. Claro que o Iris é fascinante. Há sempre coisas a aprender. Eu. Claro que o Iris é realmente fascinante. O Iris é fascinante. Isto não tinha fim. É lindo. Eu estive a ler e... A gente fica aqui 3 horas rápido. Não podemos. Mas ficamos. Não sabia que havia tudo que eu tenha sido. Isto tem tanta diferença. É o arco da velha. É o arco da velha. E as reflexões do início. O que era e o que não era. Que se podia dividir e não se podia dividir. E aquilo. É tão bonito ler aquilo. É muito xixi. Dá para mais um programa. Ah não. Eu vou fazer aquela do CD. E aqui. E depois, se tivermos tempo, eu faço aqui uma muito gira. Aqui para o Artur. Esta já se pode tirar. Já me percebo mais disto. Esta vocês vão delirar. É da setinha. É o pai da luz ou não? É da setinha? Não. Isto tem que ser. Para ter piado tem que ser indireto. Já há bocado estraguei. Agora vai ser indireto. Agora vai ser indireto. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que isso vai sair. Eu acho que... Vai sair? Sim. Eu acho que vai sair. Vai sair sim. Vai sair o quê? Vai sair o quê? Assim que são. Ah, se desisteis. Se não é não está bem. Quero dizer que estás na primeira fila. Fazes tudo muito bem. Por acaso esta música tem um videoclip muito poderoso. Exatamente. Também é. Sobre aquilo que... No fundo estamos a fazer o nosso planeta, não? Isto seria um outro tema interessante. Estão ao próximo. Os status. Epá. Na boa só há uma questão. É que eu moro do outro lado da ilha. Eu moro nas fontinhas. Ah. E ainda são umas milhas. Tem que ser. Tem que se compatibilizar. Conjar. Agendas. E corre um bocado. Não é possível. Só daquelas pessoas que corre um bocado. Mas corre com gosto. O que é bom. É diferente correr sem gosto e correr com gosto. Ah, é. Mas com gosto tudo se faz. Não é, Artur? Sim. O que é que gostas mais de fazer, Artur? Conta lá. Para a gente se conhecer melhor. Ele também faz umas experiências. Ah, é? Eu gosto de fazer experiências. Olha. Que eu esperei a tua mãe para fazer como é que fiz a minha filha. Eu fiz num kit. Comprei-lhe uma caixinha. E põe montes de materiais lá para ser um MacGyver. Sabes quem era o MacGyver? Era um senhor todo em ginhocas. Ela conhecia MacGyver. E depois isto é tempo dos velhotes. Não é do tempo das crianças e dos jovens. É dos velhotes. E este senhor MacGyver, ele inventava qualquer coisa que se estragava. Ele pegava num palito e enrolava um filho. E ele conseguia sempre resolver. Eram em ginhocas. Percebes? Ele tinha as mãos muito em ginhocas. E então é sempre bom ter um kit de ciência para fazer. Ele é muito bom a resolver problemas. Isso é muito bom. Muito bom. Onde é que a câmera deve focar? Ok. Vamos para o ar? Vamos tomar a conversa. As coisas foram conversadas. Bom, estamos de volta. Já temos aqui o nosso engenhocas. É preciso apagar a luz? Não. Apagamos. Espera, espera. O Carlos está ali com um CD. Para quem não está a ver e apenas vou ver, está com um CD e um laser. Vamos ver o que é que sai daqui. De cima. Ah lá. Muito bem. Não sei se consegue ver. Conseguimos. Conseguimos. Perfeitamente. Isto é uma luz laser. Precisamos só que fales um bocadinho depois para o ar. para o microfone. Portanto, ele já vai escutar o que está a fazer. Portanto, em casa precisamos de um ponteiro. Um laser. Um apontador laser. Um apontador laser. Um apontador laser. E uma superfície que separe. Divide à luz. Portanto, uma... Um cheiro. Uma rede de difração. Ou então, se não tivermos uma rede de difração. Que é uma coisa que pode ser assim mais carinha. Arranjamos um simples CD que faz o mesmo efeito da tal mancha de óleo. Que referimos à polvo. Portanto, a luz laser é uma luz só de uma cor. É uma luz definida. São muitos feixes. Ou seja, muitos raios. Muitas linhas direitinhas paralelas. Ok. Na mesma frequência. Por isso é que a cor neste caso é verde. Há várias frequências que pode-se ter o laser. O laser é light amplification by stimulating emission radiation. Portanto, é uma radiação... Esta é difícil de dizer. É uma radiação amplificada, estimulada de luz. Qual é a diferença? Entre? Entre as duas que tu fizeste. Entre a luz normal... Ah, entre as experiências. Acaba por ser exatamente a mesma experiência. A divisão da luz. Só que neste caso, quando foi o prisma com a luz branca, a luz branca contém as sete cores do arco-íris. Surgiram as sete cores divididas. Aqui, como a frequência que temos aqui é verde, todos os raios que saem daqui são verdes. Mas são muitos. É um feixe. É como a televisão, como o ecrã do computador que estamos a ver. Tem uma série de quadradinhos de pixels. Cada um dos quais tem um fotão ou um eletrão. Uma partícula que estimula aquela caixinha. Segundo uma luz que os nossos olhos veem. Quanto mais caixinhas ou mosaques têm, melhor a definição do ecrã. Portanto, é a mesma experiência e o que muda é. Num dá arco-íris, no outro não dá. Porquê? Porque a luz branca inclui sete cores na sua composição. A luz laser, não. É só uma frequência em que os raios são todos iguais, paralelos e certinhos. Portanto, é uma luz artificial. Pronto. Esta é uma das experiências. Depois eu tenho aqui a outra, aqui Porto, que é... Vai haver produtores no final. Ok. Estou preparado. Esta é a contrária. Portanto, nós pegámos na luz branca e dividimos nas sete cores do arco-íris. Com o prisma de Newton. E agora vamos voltar a falar neste cientista Newton. Com um disco. Está aqui ligado a uma pilha. Tem aqui uma corrente elétrica que vai acionar um motor. Gostas de motores, Arthur? Sim. Também eu. Ele vai acionar o motor e tu vais me dizer aqui para o microfone o que é que vejo aqui neste prato. Tem cores ou não tem? Tem cores? Aqui, diz lá. Tem cores? Tem cores? Sim. E olha lá agora. Agora vê. E agora tem cores? Mas é agora, não é daqui a dez segundos. É agora. Portanto, tem cores? Tem? Deixa de ter. Muito interessante. Temos que ligar aqui. Portanto, deixa de ter. Porque as nossas retinas, os nossos olhos, não conseguem captar as sete cores individualmente àquela velocidade. Tal como o ecrã da televisão, quando estão os frames a rolar no cinema, isso vê-se bem naquelas películas mais antigas, que se notavam os cortes, não é? A imagem era mais robotizada. Agora, com a tecnologia de hoje em dia, já não se vê isso. O nosso cérebro interpreta como um movimento. Mas o que estamos a ver em qualquer ecrã é uma sequência de frames, é uma sequência de imagens, de fotografias, se assim dizermos. Que até dá para fazer uma ideia gira. Fazer uma banda desenhada num bloco de notas, com desenhos. Nunca viste isso. É muito giro de fazer também. E cria uma ilusão. No fundo, estamos a brincar com a luz. Jogámos-se ilusões. Portanto, aqui fizemos o processo contrário. Unimos as sete cores do arco-íris na luz branca. Neste caso, não deu branco-branco, deu cinzento. Mas é o mesmo processo. Portanto, a união e divisão. Soma de cores e divisão de cores. Mas há coisas interessantes também, como a adição de cores. Ali, se calhar, mais interessante para os artistas, no caso da pintura. A adição de cores. Se eu misturar a cor amarela, o pigmento amarelo com o pigmento vermelho, vai dar qual? Sabes? Amarelo e vermelho. Sabes? E se for amarelo e azul, desculpa. Amarelo mais azul misturado. Uma aguarela. Verde. Boa. E amarelo e vermelho misturado? É o nome de um fruto. Um fruto mais saboroso. É um fruto desta época agora. Um fruto de inverno. Mais. Muito bem. Portanto, a adição de cores. Se nós adicionarmos as cores todas em tinta, em pigmentos, qual é a última cor que vai resultar da mistura de tudo? Preto. Ou castanho escuro. Ou seja, cada vez que mostramos duas cores, cada vez reflete menos luz e absorve mais. Até que chega ao preto que absorve tudo e já não emite nada. Enquanto que se nós considerarmos a adição de luzes, é completamente diferente. A adição de todas as luzes resulta no branco. Foi o que fizemos aqui. Portanto, existe um sistema. Estou sempre ali a apontar para o monitor do computador. Para o computador. Não é por acaso. Ele está-me a inspirar. Está-me a ajudar. Ele está-me a guiar aqui no raciocínio. Que é aquele cabo azul que está atrás. Que é o cabo RGB. E convido todos os ouvintes, já agora, a fazerem uma visitinha ao Centro de Ciência, quando puderem. Temos lá uma exposição de biofísica com parte dela dedicada a esta temática da cor, da luz, da ótica. E que tem lá uma experiência muito gira de RGB, que é um emissor de luz pura. Ou seja, tem uma luz red, vermelha, green, blue. Uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz azul. E dá para manipular a intensidade. E isso o que é que faz? Se nós tivermos uma luz branca a bater na minha mão, o que vai passar para trás da mão vai ser uma sombra, que normalmente é cinzenta ou preta. Mas se a luz incidente não for a luz branca, se já for uma luz da divisão, ou seja, uma luz do arco-íris, o que vai resultar como sombra é colorido. Ou seja, são sombras coloridas. Tu podes fazer sombras da tua mão, ou outra coisa qualquer, Artur, coloridas. Isto podes fazê-las no centro de ciência. Por que é que as lanternas conseguiam fazer nas mãos? Será? Bom Carlos, eu tenho que fazer aqui uma pergunta. Força. Isto tudo está intimamente ligado à natureza. Não é? Intimamente ligado à natureza. Achas que é importante, e sei que trabalhas num centro de ciência, é importante que as pessoas se sensibilizem também para questões ambientais, até que ponto é que isso é verdadeiramente importante também neste contexto todo, o arco-íris da água, da pureza, enfim. Fale-nos sobre isso um bocadinho. Eu começaria por dizer que costumo, nas minhas atividades, costumo ter um lema que é para proteger, para conservar, para preservar, em primeiro lugar é preciso gostar. E para se gostar, em primeiro lugar é preciso conhecer. Portanto, parte desse trabalho, de um centro de divulgação de ciência, e no nosso caso o centro de ciência de agradorismo é vocacionado para a educação ambiental. E nunca se falou tanto em ambiente, o ambiente nunca esteve em tanto lado, em tudo que é local, meio de divulgação, produto, marketing, política, lei. E isto reflete uma consciência progressivamente mais profunda sobre esta temática, por todos nós, com mais ou menos literacia. Porquê é que é importante as pessoas preocuparem-se com o ambiente, mas terem literacia? Porque muitas vezes a gente tem tendência a fazer disto uma grande salada russa. Fala-nos um bocadinho dos horários de funcionamento, do posto centro de ciência... Ok, essa é fácil. Essa foi a mais fácil da minha. De segunda à sexta, das nove às seis, sem interrupção para almoço, por vezes abrimos sábados, fins de semana, para marcações acordadas. Por exemplo, festas de aniversário que fazemos lá e outras atividades exteriores que fazemos em parceria. Convidados para ações de sensibilização a favor da natureza, manutenção da natureza, etc. Vocês despribilizam-se a fazer tal coisa? Sim. Nós trabalhamos muito por grupos. Com grupos. Por exemplo, ainda hoje estive no Polo da Praia e as minhas colegas estiveram no centro de ciência em simultâneo. Foram duas atividades que decorreram ao mesmo tempo. De um pacote de três agora no âmbito de um efeméride, que é das primeiras do ano, que é o Dia Mundial das Zonas Úmidas. Que surgiu em 1971, através de um conjunto de mais de 100 países que se uniram com uma preocupação ambiental na Gênesis, neste caso derivada ao desaparecimento e fragmentação destas zonas importantes como lagos, lagoas, rios, o mar, tudo o que tem a água, que agem como importantes reservatórios, não só de água para o consumo humano e de animais, mas que gerem todo o ecossistema. Por exemplo, aqui, para termos uma noção da importância das Zonas Úmidas. O ciclo da água entra aqui. Eu ia entrar exatamente por aí, Francisco. Por exemplo, aqui na nossa ilha, uma zona, um ecossistema muito importante que se chama as Torfeiras. Não sei se toda a gente está familiarizada com este tema. Consegui. Consegui. Foi difícil, confesso. As Torfeiras são zonas no interior da ilha, em zonas de maior altitude, que captam a água da chuva e têm normalmente uma rede de espécies em que a espécie mais importante é o esfagno, conhecido cá localmente por Mojogão. E esse musgo tem a extraordinária capacidade de receber a água, armazená-la, se nós pegarmos num bocadinho de Mojogão. É o que se pode beber. Exato. É o que é muito fofo. Muito fofo. E tem uma morfologia muito característica. Existem várias espécies, mas o que importa dizer é que se pegarmos num pouquinho deste musgo e exprimermos na mão, é tal e qual como uma esponja do banho. Ele retém uma quantidade de água estúpida. É impressionante. E depois ele purifica e depura a água, porque ele cria um meio ácido à sua volta. Então, aquelas fecharadas indesejáveis, aquelas bactérias que a gente não quer ter na água, não se aproximam. Ou seja, limpa, depura e liberta a água devagarinho no verão. Vai quase que de gota a gota. Por isso é que temos água a fluir para as nascentes. Se nós dermos cabo todas as trofeiras numa realidade pequena e limitada como a nossa ilha, comprometemos seriamente, num contexto de alterações climáticas que eu falo por mim, pessoalmente, eu trabalho com uma horta num conceito de, tanto eu, biológico barra permacultura, que implica o mínimo de inputs, o mínimo de inputs de materiais para o local, e o máximo de aproveitamento do que a natureza já dá naturalmente. Ou seja, e eu senti muito este ano de 2018, eu comecei a regar de regador em março. E como é que que achas? Eu reguei de março a julho de regador, a acartar água. Eu não tenho água, eu não tenho rede no local onde tem a minha horta. Mas, felizmente, posso dizer que tenho uma horta permanente. Vou lá todos os dias, trago um saquinho, é como se fosse o solíper. A sopa, a salada e mais qualquer coisa está garantido. Mas é importante as pessoas consciencializarem-se, sabendo que, na nossa economia aqui das ilhas, ainda temos um setor primário com agricultura e pesca como atividades dominantes. Peço desculpa para o microfone. Obrigado, Francisco. No que toca à agricultura, alguns cientistas aqui da nossa Universidade dos Açores, já há muitos anos que têm alertado. Um deles é o meu chefe, que é o professor Eduardo Brito Azevedo, e já alertou publicamente várias vezes a lavoura para que se preparem. Porque, num contexto de alterações climáticas, o tamanho das explorações e a localização das explorações, as culturas, o minho, quando é que se meia, etc. Isso vai ter que ser tudo repensado. Porque quem manda aqui é a natureza. Não somos nós. Nós temos que obedecer ao que a natureza determina. E quem for contra, vai se aleijar. Diz-me uma coisa. Achas que as pessoas na ilha, de uma forma em geral, estão sensibilizadas para isso? Eu sei que a morte está muito ligada à terra, de uma forma ou outra, não é? Ou através da agricultura, pecuária, etc. Especificamente as alterações climáticas. Penso que ainda há muito trabalho a fazer nesse sentido. Acho que as pessoas estão um bocadinho céticas ainda. É um bocado o efeito Trump. É pá, mas se há alterações climáticas, porque é que está a nevar dez dias consecutivos já em Washington. E depois vai uma miúda do décimo, uma miúda adolescente. E vai ao Twitter dele e tem um brilho. Diz-lhe qualquer coisa do género. Olha, eu tenho menos de 50 e tal anos que você. Não tenho os seus estudos nem nada, mas no secundário temos neste livro até lhe mando esquemas e tudo. Uma coisa é estado de tempo, outra coisa é clima. Para falarmos em clima temos que falar em mais de 30 anos de variáveis. 30 anos no mínimo para se poder falar em clima. Ora, eu não me recordo como é que estavam os invernos há 30 anos. Eu tinha 8 anos. Mas uma pessoa de 60 anos se calhar recorda-se mais um bocadinho. Mas mesmo assim é complicado. E eu acho que há muito trabalho a fazer, principalmente aqui que estamos numa ilha, porque as coisas são mais facilmente perceptíveis do que num território maior, amplo, continental. As coisas acontecem e têm quase que um impacto imediato. Não só em terra, como no mar também. Na pesca, a nível de estoques pescares. E se vê-se claramente... Eu deixaria aqui um apelo para que as pessoas se mantenham unidas à vossa causa, não é? É de todos, não é nossa. Não é vossa, é de todos. Para que as pessoas cada vez mais se socializem para questões ambientais, para a limpeza, defendam e mantenham esta terra lindíssima. Embora a gente tenha... O programa seja sobre o arco-íris, mas sei que as coisas se vão encruzilhando, não é? E acabamos de falar um bocadinho sobre o ambiente. As coisas... Ah, mas tu tens aí mais um... A última da manga. Tens um minuto para demonstrar isso. Temos muito pouco tempo. Ok. É rápido. Vamos só mandar um beijinho ao Miguel Alves de Mendonça. Obrigada por estar conosco também. Está aqui a pôr tudo. Vamos ver a última experiência. Então é assim... Para que lado é que está a apontar a seta? A seta está... Portanto, para quem não nos está a ver direito... Vou fazer, se calhar, primeiro aqui. É. Para a câmara. Portanto... Eu não consigo ver bem. Ok. Para quem está a ver, está a apontar para o lado esquerdo do ecrã. Ok? Exato. E para quem não nos vê, aqui o Carlos tem um guardanapo com uma seta de punhada. Tenho que baixar só mais um bocadinho para se ver dentro do copo. E tem um copo com água. Exatamente. Observem aqui. Não sei se conseguem ver. Ah, engraçado. Ela muda aqui. Aqui é que está. Portanto... Está a apontar para um lado, para a esquerda. Está a apontar para a direita. Aqui. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Não é magia, é ciência. É ciência. Isto é refração. É outro efeito. Falaremos noutra ocasião. Mas é muito interessante também porque a luz dobra. Isto tem alguma coisa a ver com todos nós. Qual é o interesse disto? Fibra óptica. Já ouviram falar? Fibra óptica. Portanto, é... A fibra óptica transporta a informação com base na luz. Porque a luz dobra. É basicamente isto. Muito interessante. Muito interessante. É uma grande nota até que... Eu penso que até para aqueles que não nos viram e nos ouviram conseguiram perceber tudo na perfeição. Eu deixo aqui a... Exatamente. Eu deixo as últimas palavras porque estamos mesmo a terminar. Muito rápidas. 10 segundos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos os que dispensaram o seu tempo para nos ouvirem. Sejam felizes e tentem ver as coisas com um bocadinho mais de profundidade. Porque às vezes as aparências iludem o mundo. E tentemos proteger a nossa casa, que é a casa de todos nós. Não só para nós, mas para os nossos filhos, os netos, os netos... O nosso planeta. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Excelentes palavras. Muito bem, Ana. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Que as pessoas aproveitem estas deixas e façam escolhas felizes sempre, como a Ana diz, a favor do nosso bem-estar, da nossa casa, do nosso planeta. Muito obrigado por nos acompanharem mais uma vez. E a ciência ajuda-nos a fazer todas as coisas. Ora bem, ora bem. Dá-nos novos prismos. Sónia. Eu não tenho mais nada a acrescentá-las. Já foi tudo tão bom. Eu acho que está tudo tudo. Ora, por mais é muito dito. Eu concordo. Eu hoje também vou... Aprendi muito. Eu também. Obrigada. E sinto que ainda tem muito para aprender. Também. Estou sempre para aprender. Foi muito bom. Parabéns ao Carlos. Aprendemos e ensinamos sempre. Até morrer-me estamos sempre a aprender. Muito obrigado. Muito obrigada por teres aceito este desafio e por teres trazido coisas tão interessantes que nós nem esperávamos. Digamos que é um grãozinho de areia no universo de coisas que temos no Centro de Ciência à nossa espera. Muito bom. E transformar algo visual em algo... Audível. Audível. Que as pessoas podem ouvir em casa. Isto é interessantíssimo. Porque há um filme também que fala nisto. Que era... Eu já não me recordo qual é. Que havia uma pessoa cega e ele estava a explicar-lhe as cores. Não sei se era o nome infantil. Uma das versões. E achei uma coisa lindíssima. Elas explicaram o verde através da fala. Era uma coisa incrível. E... Lembras-te disso? Lembro-te disso. Que o azul era algo gelado. Era uma coisa mesmo muito bonita. E portanto, tu fizeste um pouco isto. Esta transformação. As pessoas não ouviram, mas ouviram. E foi muito interessante. Tornar algo visual. Eu deixarei aqui uma... Isto é um... É bonito. Ensinando-nos mesmo a ver as coisas de outra perspectiva. Como estavas a dizer, que é uma excelente... Um olhar mais profundo. Se um prisma consegue fornecer sete ou oito perspectivas diferentes do mesmo, neste caso, objeto. Vamos considerá-los um objeto. É muito mais do que isso. Exato. Nós temos de tentar ter essa abordagem na nossa vida. Isso vale para tudo. Não é só para um arco-íris. Não é só para a natureza. É também para as pessoas. E para nós próprios. Olharmos para o turismo e ver o que está para lá. Não é? Ora bem. Ok. E na sociação de aprender sobre o arco-íris. Sobre o espectro radioelétrico. Sobre a ilusão das cores, os sons. Muito bom. Tal como o Carlos iniciou. Olha, eu aprendi amém. Gosto de ver. Gostei muito do tema. Muito obrigada. Obrigada a todos que tenham estado connosco. Beijinhos, Teresa Silveira, que também se juntou aqui a nós. Um grande beijinho. Obrigada. E até breve. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos e abraços. Tchau. Muito bem. E tal? Vocês gostaram muito? Muito bom. Muito bem. Epá, isto dá para falar aqui mais três horas. Quando vocês começaram a puxar... Eu tinha coisas que queria dizer. Mas olha, já não é. Quis saber. Eu ia dizer agora no fim que há... Agora já não nos estão a ouvir, certo? Já. Já. A gente vai mandar beijinhos. Beijinhos e abraços. Queria só dizer que há tecnologia para pessoas que nunca viram. Quem quiser mandar beijinhos. E virtuais na ciência. Conseguem ver já luzes e cores com estimulação cerebral. A sério. A sério. A ciência não é só bombas de... A ciência não é só bombas de...